Fala Glaucio, qual vídeo a gente ia gravar aqui hoje? A TEC dos encalhados a pedido da Priscila Machado Primeiramente eu tenho que falar que não tem nenhum livro encalhado aqui não, caramba, nenhum Eu tenho livros que eu não vou conseguir ler ainda porque eu tenho bastante livros não lidos Verdade, mas não, se tá encalhado, geralmente encalhado é que a pessoa tá postergando pra ler A gente não tá postergando, é porque tem muito livro pra ler É, não deixa nada encalhado não, pessoal Eu tenho que admitir que eu sou viciado em compras, que eu sou consumista assim, mas eu leio, tá? Eu não vou deixar lá parado, nem vou passar pra frente sem ler Verdade E nem vou abandonar, tá? Fiquem aqui nesse canal que daqui 10 anos vocês vão ver É, qual que é a primeira pergunta, Glaucio? Livro que está parado há mais de um ano Bom, eu tenho que fazer isso daqui, ó Filhos do Ed, Iniverso Expandido Eu não li porque eu tô lendo o último livro, falta falar Leu mais um livro ainda da saga pra eu poder ler esse livro aqui Que é um livro ilustrado e tem spoiler dos outros livros Então, por isso que eu tô falando, não tá encalhado Eu não li ainda por um motivo específico que é Aguardando aí a leitura dos outros e eu não tenho o último livro E é um apoio muito bom, né? Pra trilogia e pra Batalha do Apocalipse, né? Eu ouvi falar que vai sair a saga, a trilogia do Filhos do Ed Vai ser no quarto? Vai sair não, vai sair de novo, vai lançar a editora Em capa dura! Eu quero! Eu vou colocar correspondido, eu acho que eu tenho esse livro de antes de abrir o canal Tem, já descobriu o livro Eu coloquei nessa meta desse ano, né? Se não me engano, eu acho que esse ano sai, gente É, sai! Dois, um lançamento que era muito aguardado e ficou para trás Não que ficou para trás, eu não lembro se eu coloquei na meta desse ano, gente Eu já não lembro o livro da minha meta Mas é porque, igual a Mica falou, não tem tempo para ler, mas não vai ler Que é o Máscara da FML Piper Ele saiu, acho que, ano passado, né? Uhum E a gente já estava doida quando eles disseram Ai, eu estou meio... Eu coloquei um aqui, mas eu vou citar outro também e vou deixar a fotinha Um lançamento aguardado foi Ciclo das Crevas Que... é... eu não estou lendo ele por que motivo? Vou até falar um motivo pra vocês, tá? Porque sempre tem um motivo pra mim não ter lido livro ainda Porque eu estou com dó de ler esse livro aqui e depois... é... também, né? Depois ficar sem o quarto livro que a Darkseid já não lançou A gente está com medo de acabar com o plot daquele jeito e a gente não tem o próximo livro Então, esse é o livro que a gente está postergando Cadê o lançamento da Darkseid? Cadê o próximo? A gente está postergando porque a gente... lançou muito Mas eu ia falar Ordem Vermelha, porque eu vi o lançamento da Medina na... como ficou quando eu estava lá Ah, eu certeza Foi meio aguardado, então, vamos ver depois, só que eu ainda não li Que bonito Esse daí, sim, foi por safadeira, tá? 3. Uma conclusão ou continuação em série que ficou para depois? Quer falar primeiro? Vai, fala primeiro Bem, o meu... Ai, gente, eu não sei porque eu não coloquei na meta da cena Eu não sei, porque a minha meta não deu Eu não li que ficou na meta Que é o Descompasso e o Penito do Coração Quem é mais antigo no canal sabe... Você tem uma vergonha no seu cara e lê esse livro aí Pelo tanto que você fala da saga Eu toda hora lembro que eu tenho que ler ele, mas é muito livre, gente Jesus Uma continuação de série que ficou para depois é a Rainha de Fogo Mas eu vou ler esse mês agora, mês que vem, mês 6 Porque não sei quando vai ser esse vídeo, tá, pessoal? Mas eu vou ler ele mês 6, porque é igual a escolher Ele tá falando isso desde fevereiro, que era quando ele ter lido ele Eu também, pessoal, eu admito, mas eu vou ler esse mês, tá? Eu prometo É bom você sentar aí para não cansar 4. Um autor que você ama, mas tá com um livro encalhado? Deu gozado, né? Eu tenho que terminar a trilogia de cinza, eu tô no quarto Tem, né? Até mais, obrigado pelos peixes E o meu? O Som da Mordida do John Moyes Eu tenho esse, se eu não me engano, em busca de abrigo Acho que dois, né? Eu não achei em busca de abrigo Mas eu sei que um dos dois tá na meta desse ano, agora eu não lembro qual dos dois Então vai ficar um pouco encalhadinho, paradinho Até chegar pra esse vídeo Paciência 5. Todo mundo já leu, menos você Agora acabou a hype totalmente Não vejo mais ninguém falando desse livro Mas principalmente quando a sua série Eu não lembro se ano passado retrasado Gente, eu me tava uma febre Que é o 13 Porquês O nome da autora De Usher Eu tava uma febre Então muita gente já leu Só eu que... Claro, todo mundo já sabe da história Que é de suicídio e tudo mais Depressão, bullying Mas... Só eu que não li Eu não lembro se eu fiz a média desse ano também Teve uma época aí que a editora Amazon fez uma promoção desse livro aqui de 15 reais Que... Meu, até quem não lia passou a ler Aí comprou esse livro aqui pra ler Até quem não lia romance, na verdade Ah, então... Eu não, fantasia, né? É, fantasia Então tá aí esse livro aqui Eu não li ainda Eu comprei naquela época também, tá? Porque tava barato O pessoal da época já leu e ele ainda tá aí com o livro, viu? Mas eu vou ler ainda, eu prometo 6. Pagou barato e ficou abandonado Abandonado não, já falei Não tá abandonado A gente vai mostrar livro daqueles unbox lá de 3, 4, 5 reais, lembra? Eu paguei 10 reais esse livro aqui Não tá abandonado Mas eu paguei 10 reais Mas não tá abandonado Eu só não li ainda porque... Não tem tempo Não tem tempo O meu futuro de nós dois Ele sim tá na meta desse ano Então esse ano sai Mas eu paguei acho que 6, 7 reais Ficou baratinho Com frete ainda, viu gente? Paguei muito barato Não tá abandonado Próximo 7. Comprou pela capa e ficou parado na estante O cachorro tá ali, fazendo o maior barulho Aqui deve estar passando algum infeliz com uma carne pendurada na perna Não é possível Tô imaginando a cena aí, viu? Aí eu comprei pela capa e... Tá aqui na estante Na verdade, a primeira vez que eu vi foi pela capa Mas depois vendeu esse meu... Não, não é pela capa É suporte Tipo O demônio da cidade branca Eu paguei quantos reais? Não paguei nem 10 reais Eu paguei barato Assim como eu paguei barato também no da... A Guerra da Rainha Vermelha Mas... É isso aí Eu não quis nem falar, né gente? Que eu comprei unicamente pela capa e pelo título Que é sangue de princesa Obviamente, né pessoal? Preciso falar mais alguma coisa? E pela roupa que a Perna Unis tá usando Então Não precisa falar mais nada, né? Oito Ganhou de presente e não leu Bom, eu ganhei de presente da Lid... Lidia Bom, pessoal, eu ganhei de presente da Lidia no meu aniversário O livro... Nandereck More Bom dia, Verônica Bom dia, Verônica É isso aí, vou deixar a capa aqui Eu tenho que ler antes do meu aniversário seu Eu vou ler antes do meu aniversário Até... Sai até resenha antes do meu aniversário Cobra ele, Lidia Pro mesmo E o meu que eu ganhei do Mikael no... Eu prefiro ir dela Eu prefiro ir dela Da Lidia? É Então... Que é Jack, o estripador, rastro de sangue Eu tava falando errado esse dia no... No Stories, né? A menina foi me corrigir Eu falei... Ai meu Deus É verdade E o Mikael que me deu... Eu não li É... Não 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 A gente dá e a pessoa não lê Mas eu vou ler Tá na meta desse ano Vou ler Capoeleana Campos Ela também tem um canal Nós vamos ler juntas É... Em junho Não sei se o vídeo já sai em junho Olha, grava aí pra gente ver Quer vai taguer alguém? Não Taguei ou não sei se ele já... Tá bom? Não sei se ele quer, grava aí Eu fui coagido Foi coagido Tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado Eu vou deixar as perguntas aqui pra vocês responderem Vocês tem livro encalhado ou é o mesmo caso do Mikael? É... Mesmo caso de um Tá? Vamos ver o que vocês acham Respondem pra mim, gente Tem só oito perguntinhas A gente tem rapidinho Eu gosto tanto quando vocês colocam textão É... Não é verdade? Você gosta de textão? Eu adoro Tem gente que responde a gente assim Responde todas as tags Vendo textão que eu adoro é textão de barraco, pessoal Toda vez que vejo um barraco no Facebook, eu tô lá lendo Verdade Viu barraco no Facebook, vai procurar o Mikael que entra lá Tá, vamos encerrar que vai acabar a câmera Vou deixar o link de compra aqui Segue nas redes sociais Compre pelo nosso link E até tchau Tchau tchau